Salve, salve rapaziada, Eric aqui e vamos falar hoje sobre um assunto mais sério que a LCS tentou não tratar de uma forma tão séria assim e deixou uma galera aí meio bolada, beleza? Explicando um pouco já e já entrando mais a fundo do assunto, a gente teve a LCS fazendo um monólogo, uma das apresentadoras lá fez um monólogo para tentar deixar um pouco mais picante o jogo ali entre TSM e 100 Thieves, porque a TSM é um time por onde o Doublelift teve uma passagem, ganhou títulos e foi a última equipe antes dele ter se aposentado e ele agora está de volta para a LCS jogando pelo 100 Thieves, tentando colocar um pouco de lenha na fogueira entre as duas equipes ali. A gente teve então um monólogo sendo feito, onde eles falam sobre a última treta, que foi um pouco mais recente, foi no final ali de 2021, onde o Doublelift chegou a expor várias situações que aconteceram na TSM de abuso, de abuso de autoridade, de assédio moral ali e tudo mais, que ele e vários outros jogadores e outros funcionários da TSM sofriam. Então a LCS acabou fazendo uma piadinha e isso não deu muito certo ali, porque teve um feedback bem negativo de toda a comunidade e acabou tendo alguns lados e alguns pontos também, mas eu quero mostrar um pouquinho sobre toda essa treta que está rolando. Aí, beleza? Então vamos lá. Eu acabei fazendo essa introdução um pouco mais longa para vocês entenderem. A gente vai ver primeiro o contexto disso tudo e tentar entender algumas coisinhas também. Eu também vou estar dando a minha opinião no final do vídeo, então, perdão se esse vídeo ficar um pouquinho mais longo, né? Mas vou tentar ser bem claro em alguns pontos aqui, tá? Já deixa o like também e comenta o que você acha disso tudo, tá? Que eu quero saber a sua opinião, né? Opinião da comunidade brasileira aqui também. Rapaziada, vou deixar bem baixinho passando no fundo assim, não vou colocar legenda de tudo aqui também. É uma parada um pouco mais longa também, só para vocês entenderem, né? Foi um monólogo ali, cerca de 2 minutos e meio a 3 minutos, onde ela fala, né? Sobre o Doublelift, o histórico dele com a TSM. E começa até de boa na minha visão, tá? Ela fez uma piadinha sobre, tipo assim, ah, o time que ele ganhou. Não, não é esse não, porque mostrou a CLG. Não, aí mostra a Team Liquid. Não, não é esse também não, é o outro time, beleza? Deixa eu assim, fazendo uma piada. Pô, o cara já ganhou por vários times, blá, blá, beleza. E aí, depois, o negócio fica um pouco estranho, porque meio que começa a fazer piada sobre a situação, né? Então, se liga só. Aqui, né, ela tá mostrando, tipo assim, a resposta do Doublelift e a galera indo atrás e pegando conteúdos da TSM mostrando que realmente tinha muito abuso ali, né? Tentando pegar alguns pedaços, etc. Pegando até do início da TSM, né? O Will Dominate ali reagindo ali, por exemplo. Só que o mais bizarro é que, tipo assim, ela tá tentando fazer piada dessa situação, sabe? Que é uma situação que ocorreu e que o Doublelift deixou bem claro sobre a gravidade da parada. Inclusive, né, ela até relembra, né? Tipo assim, gente, que o Reginaldi processou o Doublelift quando ele chamou o Reginaldi de bully, né? É meio bizarro. É, eu não quis colocar tudo ali, cara, porque eu acho que ia ser, assim, uma parada longa, mas a gente pode deixar o link aqui na descrição, beleza, desse vídeo. Quem quiser ir lá assistir o monólogo, né? Eu acho que faz sentido também disso, beleza? Ó, o próprio Doublelift, né, ele chegou a fazer um react também, onde ele lê ali primeiro no Reddit, né, falando sobre Unprofessional LCS Segment, né, que seria, tipo assim, um segmento ou... A gente pode falar um monólogo mesmo, ou uma parte, um conteúdo bem não profissional, né, que foi feito ali pela LCS. Ele dá uma lida, vê que tem muitos comentários também e tudo mais. E ele resolve até, na live dele, ele resolve assistir o monólogo com o Mitchells assistindo, né? Então fica o negócio, tipo assim, é o Doublelift reagindo ali ao Mitchells, reagindo à parada, né, reagindo àquele monólogo e tudo mais. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui do Doublelift na descrição pra vocês também, beleza? Quem quiser assistir ali e tudo mais, mas lembrando, né, que tá em inglês. Alguma das partes mais importantes que eu acho falar desse react do Doublelift, o primeiro é quando ele fala que ele tava jogando contra esses cinco caras que vocês tão vendo aí, deixa eu tirar a minha cara aqui da frente do Xaui, né, ele tá jogando contra esses cinco caras e esse treinador, e nenhum deles estava presente na TSM durante aquela época. Então o Doublelift ele até fala, tipo assim, ele fala até um palavrão e tal, mas tipo assim, cara, eu não ligo pra ele, tipo assim, ele não quis falar de um jeito até pejorativo, mas a minha briga com a TSM não envolve nenhum desses jogadores, então não faz sentido algum, né, querer colocar uma rivalidade e colocar esses jogadores ali em cima também, que foi o que acabou acontecendo, né. Também já não faz sentido algum, como o próprio Doublelift falou. Então assim, como o próprio Doublelift falou, né, ele até fala, cara, não é questão se eu vou ficar sensível ou não por a pessoa simplesmente tá jogando mentiras, né, ele até se acusa, tipo assim, do jeito com que foi feito, né, como se a Riot tivesse simplesmente colocado esse caso ali e sem se aprofundar, sem tentar mostrar melhor, né, vários lados, etc. Ele fala, né, são vários lados de uma história, etc., mas essa não é uma história que é só minha, né, então ele chega a explicar ali depois, né. No final, ele também fala uma parada que eu acho que é muito importante, né, que por mais que assim, ele tenha sido o cara que expôs, que foi falar, que chegou, resolveu falar bastante sobre isso, ele falou que ele não era a única vítima, né, que a TSM tinha feito, né, ele não era o cara que teve, né, teve seu mental ali, cara, tipo assim, extremamente, como eu posso falar, né, sendo extremamente abusado, né, mentalmente, etc., pela cultura tóxica que tinha na TSM, tinha várias outras pessoas, então isso não é uma parada que envolvia apenas ele, mas sim várias outras pessoas que com certeza, né, algumas delas poderiam não achar nem um pouco legal, né, toda essa história tá sendo colocada ali de uma maneira como se fosse algo engraçado pela LCS. Pra quem quiser dar uma olhada e tentar lembrar sobre toda a confusão, né, o Doublelift, na época, ele tinha falado, né, uma coisa que era muito engraçada foi que ele queria, ele tava querendo jogar na TSM e ele chegou a conversar com o Sword Art, porque o Sword Art, né, tava assinando com a TSM, e o Sword Art falou com ele, conversou e falou que queria jogar com ele, e ele falou com a TSM, cara, beleza, eu quero jogar, quero continuar no time pra jogar com o Sword Art, que é um suporte bom, acho que vai ser legal, e aí o Reginaldo simplesmente falou pra ele que o Sword Art não queria jogar com ele, uma coisa assim, ele tinha acabado de conversar com o Sword Art, né. Então teve, essa situação foi realmente uma parada bem longa, assim, né, o Reginaldo na época chegou a comentar, né. Outra coisa que também foi, né, que tinha dado, que acabava adicionando em toda essa situação é que a namorada do Doublelift, a Lina, né, ela era CEO da TSM, hoje ela já saiu da organização, então isso envolvia ainda tudo isso também, né, e a gente teve também a Lina falando na época e tudo mais, falando do Reginaldo também, né, tem até aqui na matéria falando, né, é que ela falou um ego impossível de se lidar, né, e teve bastante coisa, né, na época ela ainda tava na TSM, pelo que eu me lembro ela foi muito mais delicada sobre depoimentos e coisas que ela tava falando, enquanto o Doublelift já tava resolvendo falar um pouco mais e tudo mais, né. Eu acho que assim, o objetivo desse vídeo não é entrar muito a fundo de novo nessa história, né, a gente tem um vídeo lá no canal de notícias do Mais Esportes, que eu posso deixar o link pra você aqui onde foi na época que rolou isso tudo e tudo mais, e eu falei bastante sobre isso, expliquei, né, falei sobre várias coisas que tinham saído, beleza, então eu vou tá recomendando esse vídeo no final aqui também pra vocês assistirem, vou deixar o link na descrição também. Voltando agora pra, né, essa situação atual e do monólogo, a gente teve, né, a... né, Tigers, a Gabi falando aqui, ela tweetou, eu gostaria de pedir desculpa para a TSM e, né, responder sobre o monólogo. Foi estranho pra mim que, tipo assim, no tweet dela, ela direcionou que estava pedindo desculpa para a TSM e eu achei estranho, tipo assim, ela não direcionou desculpa para as pessoas que estavam envolvidas, né, e o Double Leaf respondeu, né, peça desculpa pra todo mundo que, né, experimentou, né, esse abuso verbal, né, em um ambiente de trabalho de, né, de assédio, é... e também remova esse... como é que eu posso falar, né, esse espantalho ou esse boneco, essa... eu queria dizer mais assim, essa tentativa de você tentar tirar a atenção das pessoas, né, e colocar ela como uma vítima, porque ela falou que muita gente foi atacar diretamente ela aqui no final, né, ela fala que isso era pra tentar colocar sobre a história do Double Leaf, o time dele e tal, ela explica aqui também, né, que teve backlash de ambas as partes, né, tipo, dos fãs do Double Leaf e dos fãs da TSM, né, ela fala sobre isso aqui também, ela fala que entende o... e ela fala até quão polarizado essas pessoas estão, né, porque elas foram machucadas por, né, por essa situação e que as pessoas têm, né, direito de dar... de estar falando, né, de estar falando, expressando a sua opinião e tudo mais, beleza? E no final, ela fala também que ela ficou horrorizada pelo assédio, etc., diretamente pra ela, por pessoas anônimas, trolls, etc., porque ela tá simplesmente fazendo o trabalho dela e ela fala, né, e é isso que o Double Leaf chegou a falar aqui também, né, que antes de tudo, né, tipo assim, ela não pediu desculpa pra galera e ela tá falando que, pô, a galera tá atacando ela também, que também é extremamente errado e agora eu vou entrar em algum ponto e dando a minha visão de algumas coisas aqui também pra vocês, beleza? Beleza? Primeiro assim, cara, eu entendo o Double Leaf falar, por exemplo, diretamente com ela porque foi ela que foi a porta-voz disso, né? Primeiro minha visão, cara, que realmente ela foi... o jeito com que eles lidaram, né, com uma situação, eles simplesmente transformaram uma coisa que é algo muito sério e tentaram fazer piada com isso, que não é nem um pouco legal, né? E achei muito legal algumas falas do Double Leaf, por exemplo, cara, cara, ele não foi o único, então pode ter tido pessoas que passaram por coisas às vezes muito piores e que não quiseram colocar isso, né, não quiseram colocar isso em público, etc. Isso tem coisa na justiça rolando, como o próprio Double Leaf falou também, né, no react dele, que inclusive quem quiser ver tudo vai estar na descrição do vídeo também, como eu falei. Então, tipo assim, tem muita coisa envolvida e eles pecaram muito de ter tentado dar um lado cômico e tentar deixar isso como se fosse, né, spice, né, tentar dar uma apimentada nesse confronto, né? Eu entendi ali também que, tipo, ficou faltando na minha visão, né? Ele fala diretamente ali com ela porque ela é a porta-voz, mas ao mesmo tempo ela mesmo fala no Twitch Longer aqui, eu concordei em trabalhar, né, com esse monólogo, etc., ao lado do nosso time de produto ali, né, nosso time de produção e etc. Então, ela não estava sozinha nisso aí também. E aí é outro ponto que eu entro assim, cara, foi ela pedindo desculpa e não a LCS, a Riot. Acho que a Liga deveria ter se pronunciado sobre esse erro, né, porque acabou ficando de um jeito como parece que a Liga estava de boa em deixar ela assumir toda a culpa e é isso aí. Joga ela aí pra galera, deixa o pessoal reclamar com ela, sendo que na minha visão, se isso foi ao ar no canal da LCS, a LCS tem muito mais responsabilidade do que uma apresentadora, né, mesmo que ela tenha escrito o monólogo todo sozinha, por exemplo, eu acho que a Riot e a Liga deveria ter dado um passo na frente ali, né, e não deixado isso acontecer dessa maneira. Foi uma... essa já é uma opinião minha, vocês podem discordar, beleza? A gente teve também, rapaziada, a Lina, né, que era CEO da TSM na época que teve, né, o Doublelift falando sobre tudo e etc. e teve uma outra, né, pessoa que trabalhou lá na TSM falando, né, Lina tried really to... hard to fix things, então, tipo assim, que a Lina estava tentando consertar muitas coisas sobre essa situação que a TSM vivia lá e etc., falando que era um clubinho dos meninos e que ela também foi muito afetada por isso tudo, né, respondendo uma outra pessoa que estava acusando a própria Lina de algumas coisas lá também. Ela fala, né, que tem várias evidências, né, de... cara, veículos de notícia e a própria Riot também fazendo pesquisa e eles fazem isso colocando como se, né, a fonte de informação fosse Doublelift versus TSM e não várias e várias pessoas trabalhando na TSM que concordaram, que falaram, que resolveram falar algumas coisas publicamente, que falaram pra Riot e que estão na justiça também e etc. Então, é muito... o buraco é muito mais embaixo e a Riot tentou trazer isso como algo engraçadinho e vamos deixar o jogo mais animado por causa disso, sabe? E é legal, cara, eu vou trazer até aqui uma resposta da Mayumi pra Lina, tá? Se não fosse você, eu não estaria aqui também. Obrigado, Lina, por ter me trazido na minha experiência de trabalho e me ter trazido aqui pra um cenário internacional. Eu sou muito grata. Então, a Mayumi também aqui, agradecendo a Lina. Acho legal trazer isso aqui também, beleza? Então, rapaziada, né, resumindo, mas nem tanto. É um pouco isso pra vocês ficarem mais antenados em toda essa situação. Vou deixar aí alguns links na descrição pra vocês. Como eu falei, eu acho que a Riot mandou bem mal na situação com que eles fizeram aquilo. Não acho que a Riot deveria ter utilizado, né, toda essa situação pra tentar fazer piada ou pra tentar deixar esse jogo mais animado, né? E, obviamente, faltou muito também. Faltou muito tato e faltou muito respeito ali da Riot com a galera que realmente foi vítima, né, de situação ali, igual a própria Lina falou. Não foi uma pessoa que falou, né? A Riot já tem certas fontes, etc. E eles simplesmente deixaram isso sair dessa maneira, né? Tem várias pessoas que sofreram com isso e tudo mais. Tem gente que carreiras acabaram por causa dessa situação, por causa do ambiente lá. E a Riot simplesmente resolveu fazer piada com isso e depois deixou a apresentadora se desculpar sozinha que, na minha visão, foi bizarro. Beleza? Então, comenta aí o que vocês acharam sobre toda essa situação também, né? O Doublelift resolveu falar e tudo. Ele é um cara que a gente já viu, né? Ele não tem muito freio na língua também. Então, da outra vez, quando o Reginaldi, né? O Reginaldi tinha processado ele. Ele postou no Twitter que o Reginaldi processou ele. Então, vamos ver o que vai acontecer sobre isso. Eu acho que nos próximos anos aí a gente vai começar a ter mais notícias sobre isso. Inclusive, algumas notícias mais de coisas que estão rolando aí no ambiente jurídico e tudo mais. Beleza? Então é isso. Comenta o que você acha. Deixa o like, se inscreva aqui no canal do Mais Esportes. Dá uma olhada no nosso canal de notícias também que a gente vai estar soltando coisas mais rápidas lá. Beleza? Um grande abraço, valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho